Olá, bom dia para você que está com a gente aqui neste domingo um pouquinho mais cedo, mas como sempre descobrindo as riquezas do nosso estado e tratando o agro como o agro merece. Veja o que preparamos para você no programa de hoje. O trabalho de preservação das abelhas com foco na geração de renda que está mudando a vida de mulheres na Bahia. Esse projeto tem mudado, impactado a vida dentro das nossas comunidades, gerado renda. A Bahia desponta como principal produtora de frango do norte e nordeste do Brasil. Vamos visitar a Agroformosa, feira agropecuária de Formosa do Rio Preto. E ainda uma série especial que traz a história de projetos da agricultura familiar liderados por mulheres que estão recuperando tradições agrícolas. É uma cultura esquecida pelo mercado atual, mas que a gente busca resgatar, preocupada na boa alimentação, alimentação com segurança. E na questão também que eu busquei mais esse projeto com objetivo econômico, que hoje também vem me ajudando a dar uma renda. Com a produção anual de 400 toneladas de mel, a região sul da Bahia se tornou nos últimos 20 anos referência nacional na produção de mel de boa qualidade. Isso graças ao apoio que a atividade vem recebendo, inclusive de empresas do setor florestal. Eu te convido agora a conhecer o trabalho de preservação das abelhas, com foco na geração de renda e diversificação da produção. Pequena no tamanho, mas gigante na importância para a polinização de frutas, legumes, grãos, as abelhas têm um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Sem elas, a produção agrícola seria drasticamente reduzida, afetando diretamente a disponibilidade de alimentos e a economia global. Conscientes do seu papel na preservação do meio ambiente, empresas do setor florestal estão investindo em iniciativas de conservação e de educação em comunidades parceiras. Além de gerar renda, através de empregos diretos e indiretos no interior do Estado, onde para mim o emprego vale dobrado, a BAF investe cerca de 100 milhões por ano, através de suas associadas, no apoio em programas socioambientais para as comunidades onde atuamos. Um desses programas é o programa de apicultura, através do qual nós cedemos as nossas áreas para onde sejam colocadas as colmeias. E, além disso, apoiamos a criação de associações de apicultores e damos suporte gerencial, técnico e de mercado a essas associações, trazendo, assim, melhores possibilidades de qualidade, de certificação e de preços no mercado nacional. E as oportunidades geradas com as parcerias são muitas, sobretudo na conservação da biodiversidade. Janete Neves, apicultura quilombola da comunidade de Piaçava, no município de Esplanada, litoral norte, é uma dessas pessoas que teve sua vida transformada. Ela foi uma das beneficiadas do projeto Polinizadores, desenvolvido pela Bracel, e se tornou a primeira mulher apta a fazer inseminação instrumental de abelhas rainhas na Bahia. A técnica permite a obtenção de matrizes de alta qualidade para o desenvolvimento de colmeias mais produtivas e com crias livres de doenças. As abelhas utilizadas para inseminação, tanto fêmeas quanto machos, são selecionadas considerando sua origem e qualidade das colmeias. Hoje, Janete é uma importante liderança na sua comunidade e divide seu conhecimento com dezenas de mulheres. Esse projeto tem mudado, impactado vida dentro das nossas comunidades, gerado renda, que tem mudado, transformado a vida de todas. A criação de abelhas tem sido uma importante fonte de renda para os associados. E, para agregar valor à produção, eles estão desenvolvendo produtos à base de mel e seus derivados. Através do projeto, tanto da meliponicultura, tanto da apicultura, que é um trabalho também que envolve mulheres, temos os produtos, os subprodutos da meliponicultura, temos o própolis, temos a cera, a produção de cera, estamos produzindo também cosméticos, os sabonetes de mel. Então, assim, são produtos que vêm impactando as nossas vidas, dando autonomia. A gente está podendo, hoje, podendo avançar dentro desse projeto, financeiramente, e eu acredito que venha mudar a vida de todas, como a minha vem mudando. Além do município de Esplanada, o projeto Polinizadores envolve produtores dos municípios de Alagoinhas, Entre Rios, Iambupe, Conde e Jandaíra. O projeto Polinizadores, ele acontece na empresa desde 2008, porém, nos últimos quatro anos, trabalhando fortemente a diversificação da produção, através do, não só a produção de mel, mas também o própolis, a gelé real, o hidromel, entre outros produtos, levado na apicultura, como também a capacitação técnica, através da realização de palestras e treinamentos. Podemos destacar também, nesse projeto, a produção de abelhas rainhas, onde foram distribuídos, em 2023, 753 rainhas, abelhas rainhas, e isso contribui significativamente no aumento da produtividade por caixa, como também o incentivo à meliponicultura, principalmente para o público feminino, que é a criação de abelhas sem ferrão. Em 2023, trabalhamos em 133 comunidades rurais, via sete associações de apicultores cadastradas, alcançando um público total de 947 beneficiados. A Veracel Celulose, indústria com operação no sul da Bahia, também apoia há quase 20 anos a apicultura local. Além de estender as suas áreas para uso compartilhado com os apicultores, a empresa contribui estruturalmente para a apicultura nos municípios de Onápolis, Itabela, Guaratinga, Itajimirim, Belmonte e região. Aqui no território, a parceria entre a Veracel e as associações de apicultores tem a sua importância. Não apenas na seção dos ativos da empresa das florestas, na seção dos pastos apícolas, para que os apicultores possam exercer as suas atividades, mas nas oportunidades geradas por essas parcerias, seja na geração de renda, seja no trabalho, no desenvolvimento de novos negócios, mas também na conservação da biodiversidade, considerando que as abelhas são os animais que exercem uma importância fundamental no processo de polinização de matas e de culturas agrícolas, o que pode também contribuir para a melhoria da renda, não diretamente ligada ao mel, mas na produção de novas culturas agrícolas. O produtor de soja da Bahia precisa estar atento ao período do vazio sanitário, começou no último dia 26 de junho e vai até o dia 24 de setembro. A medida estabelecida pela ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, segue as orientações do Ministério da Agricultura e Pecuária. As normas definem os períodos do vazio sanitário e de semeadura da soja relacionadas ao calendário agrícola de 2024-2025, visando o combate à ferrugem asiática. Nos próximos 90 dias, os produtores não poderão plantar nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. Trata-se de uma das medidas fitossanitárias mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja, principal praga que acomete essas culturas. O objetivo é reduzir ao máximo o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. A ação está contemplada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, que visa também diminuir o número de aplicações de fungicidas, reduzindo os índices de resistência da praga às moléculas químicas utilizadas para seu controle. Na Bahia, as datas de vazio sanitário e semeadura da soja foram pactuadas no âmbito do CTR, o Comitê Técnico Regional da Soja, e submetidas ao MAPA, considerando as condições climáticas, bem como as sugestões encaminhadas pela DAB. A ferrugem asiática é considerada uma doença mais severa para as culturas, causando danos que variam de 10% a 90% da produção. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a produção de frango na Bahia. O estado é um dos maiores produtores do Norte e Nordeste. Nós estamos dentro de um núcleo de produção da Mauricéia. Aqui são 190 mil aves alojadas, 65 mil abatidas por dia. Para abater essa quantidade de frangos, só mesmo um abatedouro como este, altamente tecnificado, 600 colaboradores e muita tecnologia envolvida. Apesar de tanta gente trabalhando aqui, as máquinas fazem boa parte do trabalho para evitar contaminação. A Bahia desponta como a principal produtora de frango no Norte e Nordeste do Brasil, ocupando a oitava posição no ranking nacional. A avicultura no estado representou um crescimento significativo nos últimos 10 anos. A infraestrutura avícola da Bahia é robusta. São 14 agroindústrias espalhadas pelo estado. E a Band teve acesso à linha de produção de uma gigante do setor, a Mauricéia. A agroindústria, fundada em 1988, chegou no oeste da Bahia, no Parque Industrial de Luiz Eduardo Magalhães, em 2010, atuando em todas as etapas da cadeia produtiva do setor avícola. Integrar é a palavra-chave por aqui. Alto padrão de sanidade, alinhado aos processos de produção de ração, incubação de pintos, produção de matrizes, criação de aves, abate, conservação do produto e distribuição. Tudo 100% executado pela empresa. Um sistema que emprega 1.500 pessoas. O gerente veio de Pernambuco trabalhar na Bahia. Eu já trabalhava com granja, um sistema de pressão positiva no Pernambuco. E surgiu a oportunidade através do Marcondes Filho de eu vir trabalhar aqui numa nova realidade que é a pressão, galpões de pressão negativas. Uma realidade totalmente diferente da minha. Estou adorando, estou amando. O suporte técnico aqui é muito positivo. A empresa é muito boa a trabalhar. Então, estamos aí na luta. A automação em todos os processos é primordial. E a climatização serve para evitar estresse dos frangos. Medidas importantes para que em pouco mais de 40 dias as aves possam alcançar mais de 3 quilos. Nesse sistema, tudo é aproveitado. Aqui, até o esterco das aves vira produto lucrativo reinvestido na ampliação e modernização dos sistemas. Na verdade, do frango a gente se aproveita tudo, né? O esterco, inclusive a pena no final do abate a gente transforma em alimento de novo. Então, do frango tudo é aproveitável. Nós estamos dentro de um núcleo de produção da Mauricéia. Aqui são 190 mil aves alojadas, 65 mil abatidas por dia. Para abater essa quantidade de frangos, só mesmo um abatedouro como este, altamente tecnificado, 600 colaboradores e muita tecnologia envolvida. Apesar de tanta gente trabalhando aqui, as máquinas fazem boa parte do trabalho para evitar contaminação. Os cortes são perfeitos. Olha só como saem os peitos de frango e as linhas de produção já entregam produto congelado e empacotado. Daqui para os centros de distribuição em Feira de Santana e Vitória da Conquista. Saber que o que a gente cuida é aquilo que chega na mesa do consumidor, o consumidor está consumindo um alimento de segurança, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho, é algo extremamente prazeroso. Emprego não falta. As veterinárias vieram de Goiânia, trazendo larga experiência para a unidade na Bahia. Aqui o maior número de máquinas, máquinas modernas que hoje atuam no lugar de pessoas. Então você vê que todo o processo ele é tecnificado. Então isso é um diferencial muito grande hoje no mercado, até na questão de qualidade mesmo, menos manipulação dos produtos. Apesar dos excelentes resultados da Bahia como produtora de frango, um dos diretores da Maricéia ressalta que o setor ainda pode crescer muito. E olha que estamos falando em produção de 396 mil toneladas em toda a Bahia, cerca de 58% da demanda estadual e mais de 2 milhões e meio em exportações. Hoje a gente consegue mais ou menos dar conta de metade só do consumo. Da população baiana? Isso. Isso é o número aproximado. Então a outra metade ainda vem frango de fora de outros estados. principalmente do Paraná, do Goiás, de Santa Catarina. Então isso é uma coisa boa porque ainda existe espaço dentro do Estado para o crescimento da atividade. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que estabelece que agricultores familiares e empreendedores familiares rurais são aqueles que praticam suas atividades em imóveis rurais e não no meio rural como está hoje na Lei da Agricultura Familiar. A agricultura familiar ocupa mais de 90% das propriedades rurais do país. É o que apontou os dados da Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a Conafé. O objetivo do projeto é garantir a permanência de pequenos produtores nas políticas da agricultura familiar, mesmo nos casos em que as áreas rurais passam a ser consideradas pelos municípios como áreas urbanas. A segunda edição da Agroformosa Feira Agropecuária de Formosa do Rio Preto movimentou o Parque de Vaquejada nesta semana. Com o tema Solo Fértil Agroforte, o evento impulsionou as cadeias produtivas da região do Mato Apiba. Com uma infraestrutura moderna e ocupando um espaço duas vezes maior, a Agroformosa reuniu mais de 60 mil pessoas e foi palco de grandes investimentos nos últimos três dias. A exposição reuniu aproximadamente 300 animais, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos e um leilão da raça Nellore, que ofertou 45 exemplares, mostrando a alta qualidade genética do rebanho baiano. O evento também trouxe o que há de mais atual em maquinários e implementos e, de forma inédita, contou com a participação de empresas de tecnologia. Os números ainda não foram consolidados, mas a expectativa é de quebra de recorde. Em relação aos números, a gente não consegue passar ainda, mas pelo feedback que já tivemos das instituições financeiras e dos estandes e dos expositores, é que os números que a gente tinha imaginado vão ultrapassar, vão ser multiplicados muitas vezes mais e algumas dezenas de vezes mais. A Agroformosa também foi uma excelente oportunidade para compartilhamento de experiências e ideias que beneficiarão todos os empreendimentos rurais da região. Especialistas, pesquisadores e representantes de instituições públicas e privadas conduziram os trabalhos. A feira independente nasceu com o objetivo de fomentar e capacitar ainda mais a produção de alimentos na cidade de Formosa do Rio Preto, uma das mais produtivas do Brasil. Localizado a quase mil quilômetros da capital baiana, no centro do oeste baiano, o município é um dos maiores produtores de grãos do país, destacando-se nas culturas da soja e do milho. É o agronegócio crescendo cada vez mais aqui na nossa região e já com essa Agroformosa na sua segunda edição demonstrando que é um evento que a cada ano vai estar cada vez maior e mais fortalecido com o apoio e com a união dos produtores rurais, das instituições financeiras e do poder público, prefeitura e governo do estado. Esse ano a gente já tem expositores, antes de terminar essa feira de 2024, já temos confirmações já para o ano de 2025, então a expectativa é que a feira continue crescendo. A Agroformosa também foi palco para o anúncio de grandes obras de ampliação do potencial energético e requalificação de estradas. Estamos aqui hoje apresentando o governador Jerônimo Rodrigo nessa feira. Nós temos a certeza que essa feira será uma das maiores do Brasil, muito em breve, não vai demorar muito, afinal de contas, Formosa do Rio Preto é um dos maiores produtores de grãos do país, não é só da Bahia, mas sim do Brasil. Então, nós temos a absoluta certeza que essa feira irá explodir dentro e muito em breve. Então, nós temos o governo do estado preocupado com esse crescimento, com uma preocupação positiva, vem trazer investimentos na área de infraestrutura, de estradas, de energia, principalmente energia, com a nossa subestação, que vai ser instalada a partir do 2025 e com o término a 2027. Essa energia vai trazer um desenvolvimento grandioso para a nossa região do Oeste. Para você ter uma ideia, tem várias empresas só esperando a instalação e o aumento do potencial energético da região do Oeste para vir se instalar aqui em Formosa do Rio Preto e na região do Oeste, gerando emprego, gerando renda e gerando desenvolvimento para a nossa região. Então, isso é positivo e eu espero que na próxima Agro ainda vai ser maior do que a atual e dentro de cinco anos vai ser igual a Bahia Farm Show. E no próximo bloco, uma série especial que traz a história de projetos da agricultura familiar liderados por mulheres que estão recuperando tradições agrícolas. Lá eu comecei a participar e me identificar, buscar e se lutar pelo resgate da Araruta Maranata, uma cultura esquecida pelo mercado atual, mas que a gente busca resgatar, preocupada-se na boa alimentação, alimentação com segurança e na questão também que eu busquei mais esse projeto com objetivo econômico que hoje também vem me ajudando a dar uma renda. recuperação judicial e repactuação de dívida são temas da nossa coluna Ponto de Vista. Para falar sobre esses assuntos que tem rondado o produtor rural baiano, nós convidamos o especialista Washington Pimentel. Nos últimos dias, vamos dizer nos últimos meses, o agro foi tomado por inúmeras notícias referentes a uma suposta crise, uma crise financeira decorrente de uma crise climática e, obviamente, um alinhamento ou desalinhamento dos números, commodities que o preço caiu, as despesas já estavam prefixadas com um volume muito maior. E aí, o que fazer? vamos pedir uma tal de recuperação judicial? Pois bem, eu acho que a gente precisa simplesmente entender o que está acontecendo. A crise, por si só, já faz parte da vida do produtor rural que acorda rezando para chover e que dorme rezando para que no outro dia faça sol porque não adianta colher com o solo molhado, com a produção, eventualmente, com a umidade incorreta, tem todo um ajuste a ser feito. Então, a crise faz parte, a seca faz parte, eventualmente, o preço menor faz parte também. O que não faz parte é, eventualmente, deixar para depois o que a gente precisa fazer hoje. Existem instrumentos no mercado que nos possibilitam, obviamente, reestruturar a nossa dívida, alongar ela para um prazo um pouco maior para proteger nosso patrimônio, para proteger aquele dinheiro tão importante para a próxima safra com um planejamento para o passo seguinte. Então, não precisa ter qualquer tipo de pânico. Se você está com dificuldade financeira, saiba que essa é a lida diária de todo produtor rural. O que você não pode fazer é se desesperar. Existem, obviamente, muitas coisas boas ao você recorrer a uma recuperação judicial. Você vai proteger seu patrimônio, vai proteger a sua lavoura, mas, eventualmente, essa não é a decisão acertada para você. Procure um consultor financeiro, procure um advogado, com certeza, você vai ter outras opções antes de pedir recuperação judicial. Veja de que forma você renegocia seu débito com o banco. Veja de que forma você acessa novas linhas de crédito. Eu acho que o que a gente está aqui é para viver de safra em safra. Garantir o ano que vem, obviamente, sem negligenciar os eventuais desafios da safra atual. Qualquer coisa, a Agrobande está aqui ao seu dispor. O Agrobande apresenta hoje um novo episódio da série especial sobre uma aliança que tem feito a diferença na Bahia, educação e campo. Material produzido pelo Instituto Federal Baiano no Vale do Jiquiriçá traz em seis episódios as transformações realizadas por esta união. Hoje vamos mostrar a história de projetos da agricultura familiar liderados por mulheres que estão recuperando tradições agrícolas. A história que estou contando é uma história de muitas e muitos. Uma história de união e diversidade. E nessa rede que constrói e sustenta o IFBAiano Campo Santo Inês, as mulheres têm um papel especial. O Instituto Federal no Campo Santo Inês já desenvolveu vários projetos de protagonismo feminino. A gente pode citar como exemplo o Mulheres Mil, Caravana de Mulheres, Articulação de Mulheres e o Projeto Margaridas. Todos eles voltados para o empoderamento das mulheres. O IFBAiano também é importante demais para a nossa associação porque a gente faz intercâmbio, intercâmbio de mulheres. Em 2018, nós recebemos visita da professora Rita Garcia, professora Cláudia, o pessoal vinha daqui com a Caravana de Mulheres. E essas mulheres, nós fizemos uma oficina de chocolate para elas e elas trouxeram também as experiências à chamada Intercâmbio de Mulheres, Caravana de Mulheres. Nós estamos trabalhando já os raízes do vale. Então, são infinidades de ações que a gente vem trazendo. E a professora Cláudia também, através do IFBAiano, trouxe um curso de informática para aqui. Nós também temos parceria institucional, associação daqui institucionalmente tem parceria com o IFBAiano. Eu soube do projeto de articulação de mulheres do vale através das redes sociais. E aí eu fui para o primeiro encontro, a primeira reunião. Lá eu comecei a participar e me identificar, buscar e se lutar pelo resgate da Araruta Maranata, é uma cultura esquecida pelo mercado atual, mas que a gente busca resgatar, preocupada na boa alimentação, alimentação com segurança, e na questão também que eu busquei mais esse projeto com objetivo econômico, que hoje também vem me ajudando a dar uma renda. A cultura da Araruta é uma cultura que ao longo dos anos ela foi esquecida pela população, principalmente pelas populações mais antigas, devido à questão do hábito de se passar o conhecimento de pai para filho. A Araruta tem um nome científico que se chama Maranata Arudinacea L e é uma cultura bastante rústica que tem muitos benefícios, inclusive ela tem um benefício medicinal no sentido de que pessoas que sofrem restrição ao glúten podem estar consumindo da fécula da Araruta. Você pode utilizar tanto para a parte animal quanto também até mesmo os resíduos podem servir para a adubação da própria lavoura que a pessoa tem, seja hortaliça, enfim. E o projeto Araruta, que foi um projeto que surgiu no IF Baiano, veio justamente com essa característica de trazer o resgate da cultura através de uma proposta de extensão rural, onde a gente teve a oportunidade de atuar com um grupo de mulheres, demais agricultores, a parte do grupo de mulheres se a gente teve essa oportunidade de fazer essa troca de conhecimento. Como fruto desses projetos, o que a gente pode perceber tanto para a instituição como para a comunidade, eu posso destacar que para a instituição a gente tem uma visibilidade maior, a gente está cumprindo com o nosso papel. O que a gente percebe é um despertar de potencialidades. Quando a comunidade já traz aqueles conhecimentos, ela já traz aquelas intenções de pôr em prática, mas o instituto ele vem e ele serve como um estímulo para aquela comunidade envolvida. É o que a gente chama de o empírico e o científico, dialogando. Então, o que elas têm aqui como camponesa na prática, aí ela precisa do científico, quem vai dar o científico? O fio baiano. E algumas pessoas na época agregaram, pegaram alguns propágulos da cultura, no caso da Araruta, levaram para os seus quintais e hoje eu tive a oportunidade de recentemente mesmo encontrar algumas dessas pessoas que me falaram olha, eu tenho lá no meu quintal ainda, foi daquele projeto que a gente participou e tal. Enfim, isso que é o mais bacana. Na mesma coisa, eu fiz da parte de extensão. Foi um divisor de águas. Porque eu vivia num assentamento só com uma noção de uma alimentação tradicional. e a Araruta ela veio para a minha vida ser um divisor de águas. E eu vejo assim o papel da educação é um papel que ultrapassa aquela educação a educação formal, a educação de ensino de sala de aula. Ela é uma educação que a gente como protagonista também dessa história junto com a comunidade que a gente trabalha a gente cresce muito também a gente aprende bastante. Então é um um ganho tanto para a comunidade como para também a instituição. A história que estou contando é a história de uma escola feita de margaridas, de mães terra e de mulheres mil. É com a potência e a parceria dessas mulheres que escrevemos e tecemos a cada dia a história do Vale do Jiquiriçá. E o IFE baiano vem fortalecendo a associação de mulheres nessa perspectiva. Enfim, penso que são casamentos que veio para ficar sem divórcio nunca sempre, sempre, sempre empoderando camponeses e camponesas. O AgroBundi de hoje fica por aqui. Se você chegou agora, acesse o nosso canal no YouTube e reveja esse e outros programas. Eu encontro você domingo que vem às sete e meia da manhã aqui na tela da Bandi. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto